Fala galera, eu sou o Player Pablo, tô aqui com o Roberto Sadovski, tá começando mais um Gibi. Hoje a gente vai falar de Mulher Maravilha, o filme. Mulher Maravilha, não tenho filme. Mulher Maravilha, chama só Mulher Maravilha o filme? O Batman é o filme? Não, não, mas como é que chama o filme? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, a Amazônia Invernal. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, a primeira Amazônia. Mulher Maravilha. E qual que era esse filme? É o Capitão América da DC? Eu acho que se a DC tiver muita sorte, muita sorte vai ser o Capitão América da DC. Porque é meio isso, né? É um filme de época, de origem de super-herói. É um filme de época, você passa na Primeira Guerra Mundial, é um filme de origem e, mano, a DC só faz caca. E eu não tenho nenhuma fé que Mulher Maravilha vai funcionar também. Mas os trailers parecem tão legais. Os trailers de Esquadras do Suicídio eram da hora. É verdade. O trailer de Batman e Superman, eu falei, mano, Batman e Superman. É, será que ele sangra? Nossa, cara, assim, Mulher Maravilha é o quarto strike da DC no cinema. Porque eles fizeram Homem de Aço, que é um filme que eu gosto. O Homem de Aço é aquele... É um filme que eu gosto. Embora tenha o lance, tipo, de destruírem Metrópolis no final, você fica assim, tá, Superman é a primeira coisa dele e tal. O Homem de Aço é o que tem o Zod? É, o que tem o Zod. Tá, esse filme é legal. Tudo bem, o final é controverso. É muito bonito, o filme eu gosto, né? É um filme mais sério e tal. Aí veio Batman vs Superman, que é, fué. Aí veio Esquadrão Suicida, fué. Aí agora, esse ano, tem Mulher Maravilha e tem Liga da Justiça, fué, no final do ano. Fué porque eu acho que de cinco fotos que eu vi de Liga da Justiça, as cinco são no mesmo cenário, com todo mundo fazendo a mesma cara. Só que assim, já começou errado, porque a primeira diretora de Mulher Maravilha saiu fora. Acho que três semanas antes de começar a filmar, ah, não quero mais, era Michelle McLaren que ia fazer, mas falou, não vou fazer, e saiu fora. Aí entrou a Patty Jenkins, ah, e aí, adoro Mulher Maravilha. Mas deve ser porque deve ser aquele climão de gravar filmes da DC, onde tem, tipo, 500 executivos em volta dando pitaco. Então, mas por que você tem que ter esse climão? Olha a Marvel, vou falar de novo, olha a Marvel. A DC tá fazendo tudo errado, tudo errado. Então assim, Mulher Maravilha é algo que eu espero que funcione, mas eu espero que funcione como um filme isolado, sabe? Eu queria muito que Mulher Maravilha não tivesse nenhuma conexão. A gente sabe do que se trata, além de ser a Mulher Maravilha, no primeiro contato dela com o mundo moderno, na Primeira Guerra Mundial. É a Primeira Guerra Mundial, o Trevor, ele tá sendo perseguido por soldados alemães, ele é abatido, o avião dele, e vão cair na ilha Intemissira, né? A ilha Paraíso, que é a entrada pelas Amazonas. Diana nunca teve contato com o mundo do patriarcado, né? Então, ao contrário das irmãs amazonas dela, que foram realmente banidas. Ela nasceu depois disso tudo. Ela nasceu depois, no filme Zeus, que dá vida pra ela e tal. A gente ainda vai ver qual é a boa. E não existe até agora, o filme estreia em junho, julho, não existe até agora quem é o vilão do filme, não tá definido. É, então, porque assim, a Mulher Maravilha é um personagem que tem um problema sério com isso, né? Ela não tem vilões bons. O meu chute, baseado nos brinquedos do filme que estão saindo em algumas caixas que a gente já viu, é que o vilão é a Ares, o deus da guerra, porque eu acho que faz sentido ser o Ares. Porque é o vilão dos jubis atuais. Mas ela tinha um elenco de coadjuvantes muito bom, ela tinha histórias que pegavam aquilo da Mulher Maravilha ser uma mulher, e uma mulher que tá lutando num mundo dominado por homens. E ela tinha vilões que não só lidavam com isso, mas tinham vilões também baseados na mitologia, e tinha os vilões clássicos recriados. Então tinha lá a Chita, né? Que é a mulher Leopardo. Que foi uma versão bacana no jubis do George Pérez. Eu acho que isso provavelmente vai ser relançado um pouco antes do filme sair, porque realmente é a melhor encarnação da Mulher Maravilha. Eu gosto muito da interpretação que fizeram da Mulher Maravilha no Reino do Amanhã. Ok. E que eles continuaram usando no Injustice. Ela é uma guerreira da Amazônia. Ela é um soldado em primeiro lugar. Ela é meio uma pessoa menos... A bússola moral dela é meio torta. Claro, ela é um soldado. Ela tá nessa, ela foi treinada, é isso. Mas é um soldado que vem de uma ilha pacifista, é uma coisa meio louca. E pelo Batman vs Superman dá a entender que meio que esse filme acaba com ela na sociedade da justiça, talvez? Eu acho que não tem nada disso no cinema. O universo de cinema DC é uma maçaroca, né? Então o que eu entendo é que quando acaba esse filme ela vaza. E volta depois de vestido longo pra enfrentar com o Batman. É, ela volta depois de 100 anos que ela falou. Fiquei 100 anos afastada da humanidade e tal. Mas me parece que não tem um planejamento, sabe? Ninguém senta e fala, beleza, como é que a gente vai definir esse roadmap aqui dos nossos personagens? Até porque eu acho que eles nem tão bem se a gente tem um segundo filme da Mulher Maravilha. Pois é, mas honestamente, nesse caso, eu acho que não devia existir um universo compartilhado. Eu acho que a Mulher Maravilha tinha que ter os filmes dela e é isso aí. O que você acha da Gal Gadot no papel? Acho ok. Acho que ela é uma atriz bonita, acho ela alta. Eu acho que ela tem uma presença legal. É atlética. Ela é atlética, sabe? Porque muita gente fala, de novo, fã de quadrinho, raça maldita, assim, ah, ela tinha que ser mais forte porque nos quadrinhos é assim. Tem 75 anos de interpretação dela nos quadrinhos com uma centena de desenhos diferentes. Então eu vou explicar, o tio vai explicar. Não existe uma Mulher Maravilha. Não existe. Existe a do desenho animado da Liga da Justiça. Existe a da série de TV dos anos 70, a Linda Carter. Existe um milhão de interpretações diferentes. Não existe a versão definitiva. Então a versão do cinema é mais uma interpretação, o que é ótimo. A adaptação é isso. Nada pior do que você ler um gibi e falar, meu Deus, eu preciso ver essa cena no filme. Você vai quebrar a cara e eu vou rir da sua cara, porque você é ridículo. E quando que a gente vai ver esse filme? Junho, julho, por aí, né? Meu dono. Eu vou ver antes de você, porque... É verdade, é verdade. Ah, talvez eu pegue uma cabinezinha também. Eu... É... Você vai ver com a Galgada? Nos sonhos dele. Não, eu trabalhei com ela quando ela veio ao Rio lançar Velozes e Furiosos 5. E eu trabalhei com a Universal duas semanas lá no lançamento. E ela é gente boa. Você falou que eu queria ter a sua vida, né? Por quê? Você quer fazer minhas coisas? Você tem, tipo, os melhores amigos. Eu não me canso de ouvir o Pablo quando ele entra no modo apresentador dele. Fala, galera. Mano. 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 E aí, pessoal? Tudo bem? Só alguns safados. Vou bater nesse cara depois. Eu... Eu... Eu...